Então, assim, pessoal, essa peça tem várias formas de fazer ela, tá? Eu acredito que a forma mais fácil é utilizar a ferramenta dobra esboçada. Deixa eu ver como é que eu fiz ela aqui. Ah, eu fiz aqui, ó. Eu fiz ela dessa forma aqui, ó, e fiz as dobras depois, ó, as duas dobras, ó. Enfim, dá pra fazer dessa forma também, dá pra fazer da forma usando o dobra esboçada, que eu acho que é como eu vou fazer com vocês. Deixa eu planificá-la aqui. Vou deixá-la nessa posição, ó. E vamos fazer ela utilizando a ferramenta dobra esboçada, que é uma ferramenta bem legal aqui, tá? Então, olha só, vamos aqui em novo, vai ser uma peça bem legal pra gente fazer essa aqui, ó. Vamos aqui em novo, dois cliques em peça, orientação de vista, isométrica. Vamos pegar aqui o plano direito, ó, vou selecionar ele e vou vir aqui em esboço, ó. E aí eu pego aqui a ferramenta linha, ó, e eu vou dar um clique aqui, um clique aqui, outro aqui, eu pressiono ESC. Agora eu vou pressionar CTRL, manter CONTRA opcional, selecionar essa linha e a origem, ó. Vou colocar ponto médio, ok. E aí eu venho aqui e vou começar a medir a nossa peça, ó. Daqui até aqui, ela tem 49.2. Daqui até aqui, cota Y dela, ó. 142.07. Então, esboço, dimensão inteligente, aqui tem 49.02. Se não me engano é isso, né? Aqui eu peguei duas cotas juntas lá e a gente acaba confundindo. Vamos só pra certificar aqui, ó. Daqui até aqui tem 49.2. Daqui até aqui tem 142.07. Então, esboço, dimensão inteligente, aqui, ó. Essa aqui tem 142.007. Perfeito. E aí, o raio que tem aqui, ó, é um raio de 10 milímetros. Então, eu vou pôr esse raio aqui já, ó. Na verdade, eu venho aqui, ó, em esboço, linha, ó. Vou dar um clique aqui. Aqui eu pressiono ESC. Esboçar filete, vou pôr aqui 10, ó. Então, aqui, sim. Aqui, sim. Ok, ok. E aí, eu pego aqui a ferramenta linha, ó. Vou dar um clique aqui. Outro aqui, vou pressionar ESC. E agora, vamos ver aqui de quanto é o ângulo que tem aqui. Daqui. E aqui tem um ângulo de 158.55. Então, esboço, dimensão inteligente. Daqui até aqui, ó. 158,55. Bom. Eu vou pegar aqui, ó. Daqui até aqui. Ele tem, ó. 52.63. Beleza. Então, o comprimento daquela linha ali é 52. Esboço, dimensão inteligente. Essa linha aqui tem 52,63. Vou pressionar ESC. Agora, vou pegar a ferramenta linha, ó. Vou dar um clique aqui. Ele vai ficar uma linha amarela aqui, ó. Que tá dizendo que ele vai ficar perpendicular a essa linha aqui. Então, deixem, sigam aquela linha amarela ali. Se onde vocês tá azul aqui, ó. Pressionem CTRL, mantém o condicionado. Selecionem essa linha aqui, essa aqui e coloquem perpendicular, tá? Se ela estiver azul. Bom, agora deixa eu ver, deixa eu ver aqui, ó. Qual é o raio que tem aqui. É um raio de 20, ó. Então, eu posso vir aqui. Esboço. Esboçar o filete. Vou colocar aqui, ó. 20. Vou dar ENTER. Vou selecionar aqui e vou dar OK, OK. E aí, agora, daqui até aqui, tem 185,65. Então, essa linha aqui, ó. Aliás, peguei errado aqui, ó. Dimensão inteligente. Daqui até aqui, ó. 185,65. Perfeito. E aí, agora, eu venho aqui e vejo qual é daqui. Até aqui, ó. Tem, ó. 102,63. Então, esboço. Pegar a ferramenta linha. Daqui pra cá, ó. Vou pressionar ESC. Deixa ele seguir aquela linha amarela também que tem aqui, ó. Então, em dimensão inteligente. 102,63, ó. OK. E agora, eu venho aqui, arrasso aqui e engato nessa linha aqui, ó. Vou puxar essa aqui pra baixo. Pegar aqui linha, ó. Vou puxar pra cá. Aqui e pronto, ó. E agora, eu pressiono CTRL, mantenho o CTRL opcional, seleciono essa linha aqui, essa aqui e coloco perpendicular. E agora, eu pressiono CTRL, mantenho o CTRL opcional, seleciono essa linha aqui, essa aqui. Vou colocar mesclar, ó. OK. E aí, agora, eu vou ver aqui qual é o raio que tem aqui, ó. Então, aqui tem raio de 20, aqui tem raio de 20 também. Pera aí. E aqui, ó, tem raio de 20 também. Então, esboço. Esboçar a filete, vou pôr 20 aqui. Então, aqui, aqui e aqui, ó. OK. OK. Pronto. Só pra gente se certificar, vamos ver aqui, ó, quanto ficou daqui, ó, do início do raio até lá embaixo. 94,05. Vamos ver se deu isso aí na nossa dimensão inteligente daqui até aqui, ó. Ó, deu uma diferencinha ali, ó. Ele tá com 93,98. Mas não tem problema, pessoal. Esses 7 décimos que deu aí não vai mudar nada, tá? Bom, pra aumentar lá, eu poderia aumentar essa cota aqui, ó. Se eu aumentar essa cota um pouquinho aqui, já ia dar certo. Mas não tem problema, tá? Vamos ficar assim, porque não vai mudar nada aqui no nosso projeto, tá? Então, pronto. Tá aqui a nossa peça. E deixa eu ver aqui qual é a espessura dela. É uma chapa de 6,35 milímetros. É uma chapa de 1 quarto de polegada. Então, chapa metálica, flange baseada. Vou pôr aqui, ó, 6,35. OK, ó. Então, orientação de vista. Isométrica, botão direito no material. A ISO 1020. Agora, olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar aqui e fazer essa linha aqui de dobra. Daqui até aqui tem 44,64. E aqui 44,64 também. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou selecionar essa face aqui, ó. Vou virar em esboço, ó. E aí eu pego a ferramenta linha, ó. E eu vou selecionar aqui, ó. Pode ser mais ou menos aqui. Vou dar um clique aqui. E outro aqui em cima dessa aresta. Eu vou pressionar ESC. Dimensão. Aliás, pressiono em Ctrl, ó. Pressiono em Ctrl, mantenho em Ctrl. Seleciono essa linha, essa aresta e coloco em paralelo. Ok. Dimensão inteligente daqui até aqui, ó. Vamos pôr 44,64. Ok. Linha novamente. Um clique aqui, ó. Outro aqui. Vamos pressionar ESC. Dimensão inteligente daqui até aqui, ó. 44,64. E agora a gente vai usar a nossa ferramenta aqui, ó. Vocês veem em chapa metálica. Dobra esboçada, ó. E agora aqui ele pede para eu selecionar uma face fixa. Eu seleciono essa face aqui, ó. E aí tudo que está... Olha que interessante essa ferramenta, ó. Tudo que está para o lado contrário da face fixa, que seria... Eu selecionei essa face aqui. Então tudo que está para cá do esboço, ó. E para cá, ele dobra, ó. Olha que interessante. Ele vai dobrar ali a nossa peça. E aí eu posso colocar aqui, pessoal. Essa opção aqui, ó. Coloca essa terceira aqui, ó. Dobrar para fora. Depois a gente ajusta lá, se for o caso. Dobrar para fora. E aí a dobra vai... O esboço vai ficar no início da dobra. E aqui a mesma coisa, ó. Se eu colocar essa opção aqui, ó. Vai ficar para dentro, ó. Olha lá, ó. A peça... A dobra fica para dentro do esboço, entenderam? Mas eu vou colocar essa terceira opção aqui, ó. E o ângulo da dobra é 90 graus. O raio de dobra podem pôr 7 milímetros, ó. E deem enter aqui, ó. 7 milímetros. E pronto. Ok, ó. E vamos ver agora... Quanto tem que ficar de aba aqui a nossa peça? Deixa eu só ver se ela está com 7 também aqui. 7. Daqui até aqui, ó. A cota X dela, ó. Que é a dobra. Tem que ter 50 milímetros de dobra. Então, daqui até aqui, tem que estar com 50, ó. Que é o valor da dobra dela. Lá embaixo, a mesma coisa. Então, medida daqui até aqui. Ela não está com 50, ó. Ela está com 48.01. Então, está faltando aí 8 milímetros. E como é que eu aumento essa dobra? Muito simples. Eu venho aqui, ó. No dobra esboçada. Seleciono aqui. Venho em editar esboço, ó. E aí, eu aumento essa cota aqui, ó. Dois cliques nela. Eu vou colocar aqui, ó. Mais 8. E vou dar enter, ó. Dois cliques aqui. Mais 8. E vou dar enter, ó. E venho aqui em reconstruir, ó. Deixa eu ver o que ele vai dar de erro aqui. Deixa eu ver o esboço, ó. Ah, é que ele ficou em cima aqui, ó. A dobra ficou bem em cima ali, ó. Então, eu vou dar dois cliques aqui e vou colocar menos 0,1, ó. Para ele não ficar em cima lá. Deixa eu ver se vai dar certo. Aí, dá certo, ó. E aí, fica certinho lá, ó. Só que daí, ele ficou com a dobra errada lá, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu selecionar aqui e editar recurso. Ó, o raio de dobra está 0,01. Deixa eu colocar 7. E vou dar enter, ó. Coloca em 7. O meu, ele se perdeu ali, ó. E vou dar ok aqui. Pronto. Agora, deu certo, ó. Entenderam? Ele tinha se perdido ali no raio de dobra. E aí, a dimensão aqui que vocês vão colocar, ó. É 52,54. Tá? Porque ele tinha ficado bem em cima da dobra ali, ó. Daí, a gente tem que deixar um espacinho aqui, ó. Bem pequenininho ali, só para ele não dar erro. Então, agora, medida. Daqui até aqui. Olha ali, ó. 49,91 está quase... Por causa de 9 centésimos ali, não deu 50. Então, se eu selecionar aqui, aqui, vai estar... Aqui, vai estar com 50, ó. Esse aqui, na verdade, ó. Se vocês observarem, ó. Ele não está... Ele não está com 50 por causa desse... Dessa distância que eu deixei aqui, ó. Para não dar o erro. Mas pode deixar sim, pessoal. Não tem problema, tá? Esses 9 centésimos aí não vai mudar nada. Tá bom? Então, pronto. Orientação de vista. Isométrica e está pronta a nossa peça aqui. Isométrica e está pronta a nossa peça aqui. E aí